Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje, CP Responde de número 65. E hoje, vamos fazer uma live especial, bater um papo com a galera da Meia do Sol, mais especificamente com o Gabriel. Você já ouviu falar na Meia do Sol, lá de Natal? Pois é, é sobre ela que a gente vai conversar hoje, tirar dúvidas sobre essa prova, que é uma prova desafiadora. Não só por conta da sua beleza estonteante, correr à beira-mar, com aquele ventinho e tudo mais, a chegada no estádio, que deve ser fantástico, mas por conta do calor, a umidade e outras coisas mais, que trazem um aspecto para essa prova único, que é bem legal. É, já fui lá umas duas vezes. Vamos esperar o Gabriel chegar aqui e prepare suas perguntas aí, que a gente vai... Notícias, diretamente do Catita. Cadê o Gabriel? Chega em mais Meia do Sol. Vamos trocar uma ideia. E aí, Adão Antônio, Jorge? E aí, Gabriel? E aí, Bechaz, tudo certo? Quanto tempo? Ótimo, você. Quanto tempo, velho. Saudade aí, ó. Estou só acompanhando seus treinos, viu? Fico só aqui de olho. Calma, calma, calma. Os treinos ainda vão melhorar. Inclusive, a prova do sol, a Meia do Sol, vai ser uma prova chave para mim, cara, que vai ser quase que eu vou estabelecer ali qual vai ser meu ritmo para a maratona de Berlim, que é no final de semana seguinte. Então, aguardo não menos do que uma prova espetacular para eu poder fazer meu teste. E aí, como é que estão as nossas preparações, os preparativos? Show de bola. Conte um pouco aí. Vai ser muito massa. A gente está numa expectativa gigante. Estamos quase aí a 60 dias do evento já. É uma loucura. A gente está muito feliz com esse ano, porque é um ano... Além de ser o nosso décimo ano, é a décima edição da Meia Maratona do Sol se Crede. É uma edição que a gente... Eu costumo muito dizer assim. A gente podia simplesmente repetir a fórmula. Sim. Podia simplesmente repetir a fórmula. A fórmula estava boa. A aceitação do público era fantástica. Estava tudo massa. Aí a gente resolveu zerar o game. Vamos começar tudo de novo, porque a gente vai promover uma experiência completamente diferente para o atleta. Outro patamar do Nordeste agora, né? Exato. A gente já era a maior prova do Norte e Nordeste. Só que agora a gente resolveu... Assim, eu não tenho dúvida, André. Que a gente vai fazer... André, a gente vai fazer uma coisa que você pode ter certeza. Em relação à experiência do atleta, você pode ter certeza que poucas vezes você vai ter vivido o que vai viver aqui. Em relação a essa corrida de rua no Brasil, você pode ter certeza. Vamos desinchar um pouco, então. O que seria essa experiência do atleta que vocês estão guardando? Qual é a excelência que vocês estão mirando para entregar nessa prova? Primeiro que a Minha Maratão do Sol, o Cicred, ele é um produto de corrida, logicamente, mas a gente o trata há muito tempo como um produto de entretenimento, de lazer, de família, de abraçar o atleta na participação de uma forma ampla e não só chegar, correr. Sim. A gente fazia o evento antes em dois momentos, né? Um momento de expo, que era feito no Hotel Holiday Inn. Depois nós encerrávamos aquela expo, que tinha entrega de kits, palestras, debates, shows, enfim. Tinha tudo aquilo e ia para a Arena das Dunas, que é o estádio de Copa do Mundo, mas nós usávamos a área externa. Dessa vez, não. Dessa vez nós vamos para uma experiência realmente completa dentro do estádio. Vamos para dentro do campo do estádio. E não é qualquer estádio. É um dos estádios mais bonitos do Brasil. Padrão FIFA. Padrão FIFA, sabe, que teve na Copa do Mundo de 2014, que a largada e a chegada vai acontecer dentro do campo. Baneiro. E com o plus de você poder ter os seus convidados na arquibancada. Então, assim... Legal. Vai ter aquela linha de chegada, então, a galera na arquibancada torcendo, o atleta chegando ali. Exatamente. Tanto na largada quanto na chegada. Nós também, para facilitar esse visual, facilitar o tráfego de atletas dentro do estádio, para melhorar os acessos às vias, a gente também mudou a prova, agora faz em dois dias. No sábado à tarde, a gente faz 5 e 10 quilômetros, às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Para pegar o tradicional pôr do sol, né? Exatamente. Que é muito tradicional aqui na nossa cidade, é muito tradicional na meia do sol já. E no domingo, cedinho, às 5 da manhã, a gente larga a prova dos 21 quilômetros. 5 da manhã? 5 da manhã. Aqui, 5 da manhã, já tem sol. É, eu sei como é que são as coisas aí, né? A meia do sol não poderia ser diferente. E aqui é diferente, porque quando for 8 horas, vamos supor, no limite da prova, né? Sim. 21 quilômetros, 3 horas. Conclusão. De conclusão, 8 horas aqui é sol de meio-dia. Sol... Sol para valer. Sol quente, para valer mesmo. Então, assim, a gente tem que largar cedo, a gente tem que ir para a via cedo. E a gente vai para um percurso também novo, nos 21 quilômetros, mas que leva você até a praia, que leva você até a via costeira, que faz você correr pelo quarto das dunas, que faz você acessar a BR-101, deixando largo o percurso. Então, para quem busca tempo, Gabriel, vai ser uma prova melhor, vai ser uma prova mais, digamos, mais fácil do que for as outras edições? A questão do vento também, que é algo que pega muito nessa prova. De manhã, venta menos do que a noite, do que a tarde? Então, várias coisas devem ajudar o atleta a melhorar o tempo, tá? Uma delas é que esse percurso vai colocar você em vias mais largas, né? Então, você vai ter um fluxo melhor de atletas. Número dois, de manhã, venta menos. Porém, diferente da tarde que a temperatura vai baixando, agora a temperatura vai esquentar. Vai subir, então você vai ter um trecho final mais difícil. Uma coisa que muda consideravelmente é a ultimetria da prova também no novo percurso. É melhor do que foi o ano passado. É melhor do que foi o ano passado. Tinha um sob e desce que dava uma quebradinha nas pernas para quem não sabia controlar o peixe. Exato. Então, assim, Natal é uma cidade construída em cima de dunas. Para quem não conhece, Natal foi construída em cima de dunas. Então, nós somos uma cidade que você não tem nenhum trecho com dois quilômetros plano. Não tem. Não tem. Se você sair procurando aqui em Natal, não sei. Ah, quero fazer dois quilômetros plano. Pode ir para a pista de atletismo. Pista de atletismo só. Não tem. Não tem dois quilômetros plano. Então, essa ultimetria aqui sempre vai ser algo difícil. Mas é melhor esse ano do que o ano passado. Eu acredito que teremos melhores tempos esse ano do que o ano passado. Que as condições são melhores para quem quer fazer tempo. Além disso, nós vamos ter experiências que são também muito legal para o atleta. Nós temos diversos palcos espalhados no percurso. Peraí, peraí, peraí. Mas me explica esse negócio aí, Gabriel. Cinco e meia da manhã vai ter banda na rua tocando, meu? Vai. Vai. Isso já foi conversado com a galera? Está tudo certo? Totalmente liberado. Porque o que acontece? Nós temos alguns trechos que realmente são trechos bem residenciais. Sim. Outros trechos, outros trechos não. Então, assim, o campus universitário, um trecho onde a gente passa, é o campus universitário. Não está tendo aula domingo, cinco e meia da manhã. Né? Cinco horas da manhã. Ali o pau vai quebrar. Ali vai. Aí você chega na Via Costeira. Você tem um ambiente que é um lado mar e outro lado Mata Atlântica. E só via. Também tem. Em relação à experiência do atleta, você tem uma ideia? Pô, mania. Vai ter shows, Andrei. Tem show quinta na Arena das Dunas, no primeiro dia de entrega de kits. Tem show sexta na Arena das Dunas. Tem show sábado. Pós-prova dos cinco e dez. E tem show domingo. Você quer falar de desempenho, pô? Então. Como é que faz? Isso é para o acompanhante. Por isso que eu digo. É uma prova para o corredor. E é uma prova para quem quer correr. Mas é uma prova também para quem vem se divertir. Para quem quer diversão. Para quem quer entretenimento. É uma prova para a família. Legal. Bom demais. A gente tem festa todos os dias. Pô, do sol na arena todos os dias. Fechei uma parceria muito massa aqui com a Rafa. Que é uma cervejaria que funciona dentro da Arena das Dunas. Que é a fábrica. E eu vou ter uma maratona na semana seguinte. Ah, mas tu quer quebrar minhas pernas, velho? Carboidrato. Eu vou adiar essa. Eu vou adiar essa minha vida. Não vou amar para aí, não. Não vai ser complicado. Carboidrato não é bom para correr? Rapaz. Então, assim. Mas, pô, que maneiro. Pô, vai ser uma prova que a gente está realmente muito animado. Que a gente está com uma expectativa muito boa. Só para você ter uma ideia. Nós já temos mais de 7 mil inscritos. Tá? Boa. Esse ano, nós temos uma mudança para dois dias. Nós temos a possibilidade do atleta participar do desafio Meia do Sol. Que é justamente correr nos dois dias. No sábado. Você vai, né? Já vi a nossa inscrição. É. No sábado vai correr 5 ou 10. E no domingo vai correr 21. Boa. Então, assim. Recebe o kit completo do sábado. Recebe o kit completo. E qual o esquema principal aí, Gabriel? De atenção, né? Que você falou uma coisa que é normal no Nordeste. Que é o calor. Enquanto o calor, a coisa principal é água, cara. Como é que está o esquema de água e água gelada? Exato. Porque eu acho que esse é o básico de toda boa prova, né? Água gelada do começo ao fim. A gente já conseguiu aqui determinar esse padrão. De como manter essa água e como ter essa reposição. Você tem ideia? O ano passado, nós colocamos mais de 250 estruturas de gelo. De isopor de gelo pelas ruas. A gente conseguiu o tempo inteiro só usar toda a água que estava. Ou em expositores de água, em coxos gelados ou de isopor. Nós não usamos em nenhum momento caixas que vão por segurança para a reposição. Em nenhum momento se abrem caixas para a reposição. Então, hoje a gente tem um sistema muito eficiente de troca de posto de água. Nosso posto de água nunca está sozinho, André. A gente tem o maior cuidado com isso. Nunca tem um posto de água sozinho. São sempre entre 6 a 10 pessoas trabalhando. De acordo com o posto, se ele é grande ou pequeno. Eu só tive experiências positivas lá na prova. A questão de água, hidratação. Foi tudo muito tranquilo. Isso aí eu posso atestar que tem água gelada. Pelo menos ali para correr, né? E outra coisa, cara. Vem cá, a gente falou de 7 mil pessoas já inscritas. Essas inscrições vão até quando? Tem um número X de inscrições. Ó, bateu 10 mil, acabou, não vai mais. Para garantir essa experiência. Deixa eu lhe apresentar. E aí, cara? Beleza? Tudo bom com você? E aí, futuro corredor ou jogador de beat tênis esse daí? Esse aqui, ele agora está no futsal, mas eu acho que vai já para o tênis. Tendo idade, já vai para o tênis. Mas vai participar esse ano. Vai ter a Corrida Mirim? Vai ter medo só do Kids dentro do gramado. Uma estrutura de criações gigantescas que a gente vai fazer por pós-prova com espaço Kids. Um bocado de gente participando ali de animadores e tal. Atrações, Kids de todas as formas. Pô, que legal, que legal. Mas fale aí das inscrições que a gente acabou interrompendo. Vai até quando? Tem um limite de inscritos? Temos um limite por prova, certo? Existe uma limitação por prova. Nós já temos mais de quase 7 mil e poucos inscritos. Ainda tem bastante inscrição, porque as provas, com a mudança dos dias, acabou que a gente ganhou mais espaços de via. Então, as provas estão ainda bem tranquilas. As provas ainda estão bem tranquilas. E aí, a gente consegue realmente distribuir bem. Mas, realmente, eu acredito que não vamos até o final do prazo, né? Que a gente estabeleceu que é até o final de agosto. Eu acredito que no início de agosto, pro meio de agosto, a gente consegue iniciar os inscritos. Deixa o papai terminar. Vai lá com um... Mais conhecido como daqui a um mês. Mais ou menos. É bom correr. Exatamente. É bom correr pra garantir, porque essa prova é fantástica. Fora Natal, como você falou, cara, o que eu gosto muito dessas provas, por mais que não seja pra desempenho, a galera que busca velocidade, é exatamente isso. É o entreterimento tanto da prova quanto o local da prova. Porque Natal é uma cidade linda, que tem várias coisas pra você fazer, várias praias pra conhecer. É o tal do turismo de corrida, né? Maraturismo. Maraturismo. Meio maratonismo, né? Porque, quem sabe, metem as 42. 42 é em Natal puxado, né, cara? A gente já estudou muitas formas de tentar fazer os 42 quilômetros em Natal. Mas eu confesso que 42 quilômetros aqui, as experiências não são boas, porque é uma distância muito grande. Fica duro demais. A cidade é uma cidade muito pequena, com poucas vias realmente que possibilitam isso. Teria que estudar um percurso que confrontasse menos o tráfego. E isso ainda a gente não acha que é viável dentro das estruturas que temos hoje. De infraestrutura de vias mesmo, de tráfego, de segurança de tráfego. E nós nunca vamos cometer o erro de colocar o atleta em risco. E eu acho que hoje os percursos que estão disponíveis pra isso, coloca a segurança do atleta em risco. Então, assim, é o que precisa ser melhor estudado. Precisamos de mais compreensão das entidades públicas mesmo, de participação mesmo, de entenderem. Porque, acredite, você já ouviu falar em Carnatau, né? Claro! Carnatau é o Brasil inteiro. Eu sou dessa época, eu sou dessa época. O Carnatau é o maior evento dessa cidade, certo? Que atrai mais turismo nessa cidade. O segundo é a Minha Maratona do Sol. 85% de ocupação de rede hoteleira no período de baixa estação por causa da Minha do Sol. E ainda hoje nós temos que lutar por várias coisas básicas, como liberação de trânsito, participação efetiva das polícias. Lógico que a gente tem todo o apoio necessário, mas ainda precisamos lutar muito pra dizer assim, temos um local que está apto, que está realmente engajado nisso. É, mas eu acho que agora, virando mais festa, vai ficar mais fácil de trazer os políticos pra festa, já que os políticos não estão correndo. É isso. Então, facilita. E por falar em festa, como é que vai ser? No sábado, larga as 4 horas da tarde. O evento em si, vai até que horas no estádio? Vai ter galera virando lá pra já largar no dia de manhã de 5? Ah, vou correr os 10 aqui, 4 horas já fico aqui, ó, levo minha barraquinha, durmo ali no estádio, gramadão, gramadão tá macio e tal, som protegido. Como é que funciona isso? Até que horas vai o evento no sábado e até que horas vai o evento no domingo? O evento começa no sábado às 9 horas da manhã, quando a gente abre pra entrega de kits ainda, né, no sábado. Então, diferente de antes que a gente encerrava no hotel e depois só ficava dedicado na Arena das Dunas, agora não, é ininterrupto. Então, o atleta pode chegar lá a qualquer hora no sábado, que ele já vai ter acesso não ao local de correr, né, não à largada, mas a todas as infraestruturas de Expo que estará funcionando, com os expositores, a alimentação. Ou seja, só um instante, esse ano a Expo vai começar no sábado, então. Na quinta-feira. Então, vai, o cara já pode frequentar desde a quinta-feira lá o estádio e tudo mais. Aí, qual é o horário na quinta? Das 9 às 20. Na quinta-feira, né? Às 20 horas. Retirada de kit até sábado, hora da prova. Isso. Não, aí não, aí de 5 e 10, a retirada até sábado, meio-dia. 5 e 10. Beleza, beleza. E aí o 21, sim, pode ainda tirar durante o sábado o restante. Então, você pode ir, por exemplo, você vai correr 21, não vai correr no sábado. Pode ir para lá, ver a largada, pegar seu kit, participar, enfim. Ficar lá de boa, na arquibancada, na área de alimentação. Tem a área climatizada. A Expo é o local climatizado, mas a área de alimentação já é um espaço por baixo das marquises. Então, vai ser algo bem diferente mesmo. Do local da Expo dá para ver o campo? Tem aquela visão do campo, da chegada? Porra, esse é um negócio fantástico. No site de vocês... Eu não sei se vocês... É porque eu consegui gerar aqui. Mas quem tiver curiosidade de ver como é isso, lá no site da meiadossol.com.br, você pode entrar no local da Expo, no link da Expo, e lá tem um vídeo já mostrando como vai ser a Expo. A maquete digital, onde vai ser, por exemplo, a premiação. A premiação é numa varanda, na arquibancada, que o fundão dá para o gramado. Pô, que legal, cara. Que legal. Um espaço diagramável que dá para o gramado. Então, assim... Vai ser realmente um negócio inédito no Brasil. Vai ser algo espetacular, realmente. Vai ser algo que realmente vai mudar o conceito da nossa prova. Nós acreditamos muito nisso. Primeiro que o visual é fantástico, a arena é linda. Pode ter certeza que... Quem é de fora, principalmente, mas principalmente, muita gente que é de Natal não teve nunca a oportunidade de entrar dentro do estádio. Muita gente. O ABC também não ajuda, né? Imagina... O ABC tem estádio próprio. Quem não tem é o América que joga aqui. O ABC tem estádio próprio. O ABC é time muito mais organizado. O América tem que pedir emprestado, a arena. Tá certo, tá certo. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para você... Deixa eu se cuidar aqui uma pequena... Não sei se vai dar para ver, porque a noite... Mas deixa eu virar aqui. Olha lá. Olha ela aí, ó. Olha aí. A arena das dunas. A arena das dunas. A prova da gente era nesse espaço aqui, ó. Sim, eu lembro. Lembra? A nossa tenda voou aí ano passado, pô. Bateu um vento aí e o farofa teve que se pendurar na tenda para ela não voar. Isso. Muito vento. E agora, aqui, ó. Tem até um parque de diversão ali. Só para a pessoa entender o tamanho que é isso aqui. Então, ali, ó. E o parque de diversão... O parque de diversão... Então, vai estar aí na prova ainda? Não, não. Ele já vai ter saído. Que o cara pode se divertir com ele depois? Já vai ter saído. Infelizmente. Era uma boa, não era? Pô, por que não? Mais diversão para a galera, para a família. Exato. E aqui era onde era a prova. Toda a estrutura era montada aqui fora. E agora, nós vamos lá para dentro do estádio da arena das dunas. Legal. Daqui da minha casa, eu tenho essa visão ruim. Ah, tá certo. Diz que quem faz o gado crescer é o olho do dono, né? Tem que cuidar de olho. Tá certo, Gabriel. Porra, cara. Que legal ter você aqui falando um pouco mais sobre a meia do sol. Essa prova que é bem bacana, bem organizada. Para mim, é um outro patamar de estrutura. Aí no Nordeste, eu acho que não fica a dever em nada para as outras provas no Brasil. E outras provas aqui do Sudeste, do Sul. Muito à frente ainda. Então, é uma prova que eu indico para a galera se organizar. Principalmente que a gente sabe que o pessoal daqui, mais para baixo, né? Para o Sul, Sudeste, centro. A passagem ainda está cara o negócio. Então, é interessante você se organizar para ir. Se ficou em cima da hora agora, pode ter certeza que meia do sol tem ano que vem também de novo. Mas para a galera do Nordeste, ou então, para quem já estava pensando em viajar, vale muito a pena fazer essa prova. Gabriel, mais alguma? Hoje a gente estava... Toda semana a gente faz um levantamento da participação do público. E nós já temos, acho que falta só Rondônia. Todos os estados brasileiros representados. Falta só. Pô, manda um helicóptero lá trazer alguém de Rondônia, então, cara. Vou buscar alguém. É. Porque desde 2016 que nós temos participação de todos os estados brasileiros. Corredor de todos os estados brasileiros. Então, assim, estamos muito animados. Inclusive, essa semana ainda, só dando inscrições abertas para o Kids essa semana ainda. Só para o Kids, é só até essa semana? Não, não. A gente vai abrir essa semana ainda, não abri. Abre agora. É a única prova que ainda nós não temos inscrições. Pô, legal. Legal. Bom, parabéns mais uma vez pela organização, pela criatividade e buscar sempre evoluir nessa prova, que já é um marco das provas no Brasil. Gabriel, tem mais um recado que você dá para o pessoal aí? Fique à vontade, o espaço está contigo. Convidar a galera toda, você que já veio para a Meia Maratona do Sol, se crede em algum ano, e disse, ah, eu já fui alguma vez, eu não vou esse ano. Então, entenda, agora é uma nova prova, uma nova experiência. Venha para viver isso de novo. Vale a pena lembrar que nós estamos chegando a 10 anos. Então, assim, é um marco muito interessante. Ah, deixa eu falar uma coisa. Desculpa. Só para pegar um pouquinho do seu tempo. São 10 anos, né? Nós já tivemos 9 edições. E nesses 9 anos, mais de 70 mil pessoas já passaram pela Meia Maratona do Sol. Eu queria que você tentasse aí, desse um chute para saber quantos atletas participaram de todas as edições. Eles participaram de todas as edições. Quantos? Quantos participaram de todas? Isso. Dos 21, especificamente, ou dos 5, dos 10, repetindo? Qualquer, eu tenho um número de todos, assim, mas assim, tanto faz, de tudo. Ah, cara, eu botaria uns 3.895. Não, aí é muito, né? Vou dar uma informação para você. Sei lá, porque às vezes repete, né, cara? A prova é boa, vai repetindo. Mas eu vou dar uma informação para você. No primeiro ano, nós tivemos 3.400 atletas. Então, tem que ser um número bem abaixo disso, né? Porque eram só 3.000 no primeiro ano, lá em 2014, né? Ah, então você falou uns 1.500. Ainda menos, mas vamos lá. Você imagine a dificuldade que é, Andrei. O cara se manter por 9 anos consecutivos correndo e participando da mesma prova. Se mantendo... Eles vão ganhar um número especial, né? Um número muito especial. São 9 anos consecutivos correndo e participando da mesma prova. São 64 atletas. Pô, que legal. Desses 64, 17 correram todas as edições 21 quilômetros. Você imagina o que é isso? 9 anos consecutivos correndo 21 quilômetros. E eles já estão inscritos nessa próxima? Mais de 40 já estão inscritos para a próxima. Você vai dar um prêmio para eles, né? Pô, esse aí já é sócio. Dá uma chave para ele, uma ação aí da corrida. Quem mais poderia ser melhor influenciador do que esses atletas? Quem conhece mais de Meia do Sol que esses atletas? É. Além de nós, né? Que organizamos, né? Eu acho que eles conhecem mais, viu? Porque você é um amigo. É danada para correr, né, cara? Pelo menos eles correram os 21. Então, você imagina. Esses 64 atletas vão, nas próximas semanas, receber um convite especial. Vão participar de diversas ações especiais com a gente. Vai ter um tratamento... Que bacana. Bem específico. É algo que a gente valoriza de verdade. Inclusive, vamos preparar uma surpresa que depois eu conto. Conte para nós. Conte para nós. Então, valeu, Gabriel. Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Uma boa semana, uma boa reta final de preparação para a Meia do Sol. Eu estou treinando aqui para chegar bem aí, cara. Ó, feliz demais que vocês vêm de novo. Muito feliz em ter vocês aqui novamente. É o seu terceiro ano, né? É. Seu terceiro ano. Farofa, mandou um abraço para ele. Um cara muito especial, que eu gosto bastante. Sua equipe sempre que vem. Sempre gente boa. Já nos encontramos em diversas provas. Não nos encontramos em São Paulo. Pois é. Estava lá na maratona. Tu foi para o Arnold, velho. Fazer o quê no Arnold, cara? Eu estava na maratona, pô. Então... Saber de maromba, cara. Bodybuild. É. A gente foi para conhecer eventos, né? Então, assim... O Arnold é uma estrutura muito especial, muito espetacular, que a gente queria ver o funcionamento mesmo, estudar, né? Com certeza. E aí a gente conseguiu ver um pouco da maratona de São Paulo e aí foi ver o Arnold também, porque ele tinha coisas legais que dava para trazer para a Meia do Sol. Inclusive, tem algumas coisas, principalmente relacionadas à Expo, que nós vimos lá no Arnold e que vamos trazer para cá também. Vai ter o estande do Catita na Expo esse ano? Buraco da Catita, sábado à noite é ruim, porque domingo você tem corrida, viu? Já vai direto às cinco, pô. Mais um domingo, a gente te propõe uma domingueira especial aí para a galera. Tchau, calma, cara. Tchau, calma, que no outro domingo eu tenho maratona lá em Berlim. É só brincadeira. Tem muito tempo para descansar. Tá se ar. Valeu. Boa noite. Valeu, gente. Valeu, galera. Estamos encerrando aqui essa nossa live especial da Meia Maratona do Sol, o Ciclo Edir, lá de Natal. Que abraço. Prepara aí para um print aí, para a gente fazer uma postagem aqui na rede social. Estou preparado. Valeu. Valeu, galera. Corrida para você. Valeu, Gabriel. Que abraço. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.